Seguinte rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu falei pra você E tô aqui com o meu primo Cristiano hoje, ele vai estar explicando pra vocês o motivo do vídeo hoje Hoje o vídeo é sobre o carro, o banco dele, é, ele tá aqui na oficina do Alexander, ele tá ali pra fora, ali ó Viu lá, ó, o funilheiro tá ali, o carro tá pra trás aqui, aí vamos mostrar já, que nós falamos aí nos vídeos que nós ia mostrar o carro na funilaria É, o carro tá aqui, a gente vai fazer um vídeo explicando por que o carro tá aqui, por que que aconteceu com o carro, né Esse aqui é cupido de ferro, né, tudo que dá pra ele estraga, mas tudo bom Rapaziada, o carro é isso daqui, ó, que tá aqui atrás, eita porra, esse, tá, o Cristianinho tá aqui É, mano, o que que você vai fazer no carro? Começa logo explicando Família, antes da gente virar aqui, eu já quero que você deixe seu like, inscreva-se no canal pra ativar, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum tipo de vídeo, né, mano Porque eu tô chegando quase... É, rapaziada, inscreve no canal aí, porque a gente vê lá, ó, que 90% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos 2%, 3% lá é inscrito, e o resto, 97% é gente que não tá inscrito no canal que assiste os vídeos Então quem tá assistindo aí, inscreve no canal pra fortalecer mais Dá uma forcinha, porque agora começa a saga da pampeira, né, mano É, tem vários projetinhos aí que ele vai fazer na pampa, né É, já tem umas rodinhas aqui Tem umas rodinhas aqui que a gente vai mostrar pra vocês que vai colocar na pampa aí E vai ficar chave demais, fechou? Então família, já deixe seu like, inscreva-se no canal pra não perder nenhum tipo de vídeo E pra eu te mostrar o projetinho da pampa Rapaziada, aqui tá a pampa, certo? Olha a rodinha Mano, qual a roda que a gente vai lançar na pampa? Se liga, rapaziada Essa roda aqui, Scania A gente vai lançar aí na... Será que vai caber, rapaziada? Será que cabe? Hã? A roda dá quase o tamanho da camionetinha, mas... O importante é aqui, ó, ainda não vai socar no canto, ele vai vir aqui, ó Ainda vai rebaixar A zoeira dessa parte, rapaziada É zoeira, rapaziada Não vai pôr a roda de escuro, não Vai ser uma sozinha Rapaziada, é... Não, mas não vai ser essa, não Uhum Rapaziada, como vocês viram Saiu, mano, quantos vídeos desse carro? Saiu? No canal? No canal tem um vídeo Foi um vídeo desse carro Foi um vídeo Rapaziada, nem a gente ficou, mano Você pegou o carro, fazia quanto tempo? Um mês Um mês Eu falava pra ele Mano, vamos fazer o vídeo do carro novo? Nós ficamos enrolando Depois ele chegava em mim Vamos fazer o vídeo do carro novo? Eu não dava até onde eu fazer Foi enrolando, enrolando dentro de um mês O que aconteceu depois? Deu um imprevisto que a gente vai explicar no vídeo A gente vai explicar A gente vai explicar aí o motivo dele estar aqui, né, mano? No outro vídeo Mas, rapaziada, tá aqui o carro Esse carro pertencia ao seu pai, né, mano? É, o carro que a gente trabalhava E daí Por causa de ser um carro de serviço É um carro mais antigo Tava meio dando problema Pra trabalhar todo dia Aí meu pai queria pegar um carro mais novo E aí eu fiquei com o carro E a gente comprou um mais novo pra trabalhar Que era uma corrida E pra gente trabalhar Vocês já devem ter visto em vários vídeos E ela no fundo Inclusive o vídeo anterior Ela tava no fundo É... Daí eu peguei esse aqui E nós compramos outro pra trabalhar E eu fiquei com essa Aí, rapaziada Ele pegou A pamposa ficou pra ele Aí, o que que era o plano dele? Já era restaurar, né, mano? Mas houve... É... Houve uns imprevistos, né, mano? Foi preciso fazer antes Foi preciso adiantar Esse carro, família Vai fazer quanto tempo que tá na funilaria? Tá na funilaria um ano e... Oito meses Um ano e oito meses Que já tá aqui parado, família É... E a gente não gravou Por um motivo que já fazia a maior cota Que tava aqui, né, mano? É, ele ficou bastante tempo parado Sem mexer Agora que vai voltar a minha freça e tal E agora que eu tô precisando mais do carro também um pouco Ele vai ser um carro que no começo Quando eu pegar ele Vai ser o carro que eu vou rodar dia a dia Eu pretendo comprar um outro carro Pra rodar no dia a dia Deixar ela mais pra exposição Pra andar, pra curtir Mas por enquanto eu não tenho essa condição Então vai ser o carro que eu rodar no dia a dia É, o carro do dia a dia, família Então Esse carro aqui vai ser pro dia a dia Certo? A gente não vai contar o motivo Que ele tá aqui agora pra vocês Mas ele já vai fazer cerca de um ano e meio A gente, se a gente achar, mano Aí o vídeo É, a gente vai deixar na descrição do vídeo O vídeo que a gente fez com ela, né? Se eu não me engano foi o vídeo Salcano, né? É, foi Carro Vlog Salcano Isso Carro Vlog Salcano Que a gente fez com ela Mas vamos lá mostrar Essa pamposa pra vocês Que creio eu Que ninguém do canal conhece Família Ela tá desse jeito aqui Eu não sei se Mano, você tem O foto dela Quando ela tava Tudo certinho Azuzinha? Não, não tem Acho que tem o vídeo, não tem? Tem o vídeo Dá pra ver no vídeo que eu mostrei ela por fora A gente vai deixar pra vocês aí O link na descrição Ou o trechinho do vídeo Aí a gente já tem foto É, foto não Vídeo Os trechinhos do vídeo, né, mano? Eu vou mostrar o trechinho do vídeo aí Que Dela inteira É, dela inteira A cor é essa azulzinha Aqui, ó Tipo um azul metade Talvez, rapaziada Eu pretendo mudar a cor Comenta aí alguma cor De algum carro Fala tal carro Tem tal cor legal Tem que ser azul Porque eu não quero mudar o documento Mas sendo azul Qual que é azul? Tanto faz É, coloca uns Comenta aí algum carro Tem essas cor Fala tal Mustang, sei lá Pra gente ver as cor E ver qual que a gente gosta Aí, família É A gente vai catar Vai restaurar praticamente Não, mano Você vai fazer vários projetinhos E tal E tipo, não é reforma Que tá fazendo É É tipo uma restauração Porque Não vai Reforma a gente Taca a massa ali E lixa Deixou bonitinho E pronto Aqui não Aqui vai recortar Todos os pedaços Que tiver Essa parte aqui Vai meter a serra Aqui, ó Vai cortar e fazer Uma lata nova Então Não é Não tem tipo Fazendo de qualquer jeito Vai fazer certinho É isso aí, família Aí tem aqui embaixo também Tem vários detalhezinhos Que a gente vai mostrar Tem embaixo Peraí, peraí Já que eu já ia mostrar Família Essa daqui é a pamposa Então Já tá sendo os bancos Né, mano Porque Já foi desmontado Né, família Na verdade Era pra ele ter filmado Quando ela veio Mas nem filmou Devido a show É, correria A gente Aquela época Nem dedicava tanto canal Né, agora que a gente tá dedicando Aí Naquela época o canal tinha o que? 300 inscritos 300 inscritos naquela época Então Aí, família Ó, pra vocês verem Tá tudo desmontado Essa parte aqui Já foi feita, né, Cristiano? É Aqui o asfalto Tem uns retoquezinhos ainda Pra fazer, né? Tem que soldar aqui ainda Vai soldar aqui Tem uma solda pra fazer ainda Tem um fundo aí Pra não ferrujar Então já foi Praticamente quase finalizada Essa parte É Quem conhece A maioria dos caminhonetes Tem umas ripinhas aqui, ó E eu vou deixar sem as ripinhas Vai deixar na tinta Vai ser igual a lata de fora aqui, ó Vai ser lisinho Vai ficar sem as ripas Então, família Aí tem essa parte aqui, ó Que tá tudo lixado já O local do tanque O local da 160 Aí, ó Que já tá no prime Não sei se é prime É um fundo, né? É um fundo Ele já deu o fundo Então, se liga aí, família Ó O jeito que tá a pamposa Mano, o jeito que fica o coraçãozinho De ela assim Tá na vontade de sair andando, né? Mano É um pecado, né, família? Mas tá aí Não tá dando pra filmar muito bem Porque tá Tá escuro também Tá bem apertado aqui, né, família? Mas essa daqui é a pampa aí Que a gente tá restaurando Já faz uma cota, né, mano? Mas Logo, logo sai, né? Logo, logo sai Daqui uns dois não sai Quanto tempo pra ficar pronto, mano? Ah, agora só vendo que o Só com o funilheiro Daqui a pouco a gente pergunta pro funilheiro Quanto tempo vai pra ficar pronto Mais ou menos Pra gente tá soltando Soltando essa pampa aqui De volta pro rolinho De volta na fuga Qual que é o ano dela mesmo, mano? 89 É uma pampa CHT 1.6 Ano 89 89 E é tração só na dianteira Tração dianteira Não é 4x4 Porque tem uma versão Que ela é 3 lugar E 4x4, né, mano? Então é essa daqui Agora vamos falar um pouco Do projeto, mano O que que você pretende Fazer na pamposa? Colocar a sua dona aqui, ó Colocar a sua dona Colocar a roda de caminhão Eu pretendo dar uma baixada nela Porque todo mundo que tem carro Gosta de rebaixar, né? Dar uma baixada nela Mas não quero tocar no chão Já falei, eu falei Um monte de vídeo A altura que eu tenho O carro que eu tenho como básico Para mim que eu falo Que eu quero igual Aquele é a altura que eu consigo Que sai o original de fábrica Mais ou menos É uma altura que eu consigo Passar reto nas lombadas Sem... Ele não quer andar de lado Marco Aragão Vai lá no... No Instagram dele lá Eu não tenho Instagram É... No Instagram do canal mesmo Marco Aragão Vai lá e chama ele de arregão lá Porque... Esse daqui não sabe Andar de carro baixo Ele não é que nem o Marco Aragão Marco Aragão já gosta De andar com o carro Chocado no chão já, filho Ah, não Vou deixar uma altura Que eu consigo passar reto No outro lado Mas você sabe que não quer Igual a moto Me dá uma mexidinha depois que a mexida não é Pois é Na outra eu pretendo colocar uma 17 De início Mas depois eu pretendo colocar uma maior Então não é É Como é que fica? Família, aqui em Orlando Cai Na cidade que a gente mora Não tem como andar com o carro Socado, socado no chão Porque tem vários lugares É, tem vários lugares também, mano Que dá pra andar tipo assim Com o carro socado no chão Mas aqui em Tô Me Pé não dá, mano Porque as estradas Fala de um jeito que é O asfalto, mano Daqui é mais buracado Né Sem Tem mais buraco na rua Tem mais buraco na rua Então Pelo amor de Deus Estrada de terra acho que é melhor Que o asfalto aqui Na moral Tem muitos lugares O extrema, rapaziada Que é perto daqui A estrada de terra de extrema Dá 10 vezes melhor Que o asfalto daqui É, tem essa questão Mas então O projetinho dele é isso aí, família Deixar o mais original possível, né, mano? Você quer deixar? É de lá também ser tudo original Não vou modificar nada Só a única coisa que eu vou modificar É aqui Então eu não vou pôr as riquinhas E vai ser polido Porque o original Ela tem É tipo asper, sabe? Aham Então vai ser tudo polido Então, família Essa aqui é a pamposa Certo? Tá aqui Vai ficar Baseio em uns 3 meses Por aí Nossa faixa Vai ficar plantos 3 meses E dar uma baixada Depois que sair Que vai começar o projetinho de baixar Vamos fazer um projetinho de motor nela também Vai dar uma apimentadinha E a gente vai também Vamos ver se a gente consegue Tipo Todos os processos que for fazendo A gente conseguir vir aqui E gravar com vocês É porque você mostrou lá dentro Que tá um buraco lá É Uma sualha, né? Aí quando for fazer a sualha também Que vai mostrar A gente já mostra o sualha pra vocês aí, tá? Então Eu acho que é só isso mesmo, família Porque Tá fazendo tudo com chapa reforçada Porque é a chapa que tá aqui Tá ali, ó Essa chapa aqui Que chapa que é essa aqui, ó? É 18, né? É a chapa 18 É a chapa 18, família Tem uma chapa bem grossa É mais grossa que a lata original Tava usando toda essa chapa aqui Então É pra reforçar, mano? Vai ser mais ou menos Isso, já Então é isso aí mesmo, família Acho que é só, né, mano? Por enquanto é só, né De atualização da Pamposa Que acho que não vai ter mais cola Comenta aí a sugestão pra fazer a projetinha Se serviu algum em algum lugar Comenta ideia De volta que nós usamos Mano, é... A gente também tá usando, né, família O... Cristiano A gente tá aceitando bastante ideia lá Quem tiver... É... Ideias Manda lá no Instagram Lá, ó Instagram do canal Vai tá aparecendo aí Manda foto lá das Pampas Azul Pode mandar lá no direct Que a gente responde Marca a gente no Instagram Que a gente reposta também, mano Comenta nesse vídeo Nos comentários do vídeo Deixa aí, ó Ideia de roda Modelo de roda Porque eu tô bem no dúvida Só roda que nós vamos colocar Fazer o nosso projeto final Agora... 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 Agora voltou a mexer Então acho que é só isso mesmo, né, mano? É só isso Então, família Acho que é só isso mesmo É... Que vai fazer aqui no... Um projetinho da Pampa A gente vai tá explicando pra vocês O motivo dela tá aqui É... Por que que a gente não gravou O vídeo dela Quando comprou, família Porque a gente foi adiando Adiando, adiando E aconteceu esse imprevisto Que infelizmente tá aqui E a gente acabou meio que... Como que eu posso dizer? Não gravando mais, né, mano? Ok? Aí como o canal já... Tipo assim, ela já nem tinha aparecido No canal A gente falou, ah... Mano, vamos deixar em off isso aí, né, mano? Vamos comentar Mas aí a gente começou a falar Tal, que eu comprei um Renault Clio Como vocês viram aí no vídeo No vídeo que saiu, né, mano? É Aí a gente começou a falar dos Azul, né, mano? É verdade É, né, tá? Aí a gente começou a falar do Azul Aí chegou, falou do Azul Veio no início da Pampa, mano Aí foi onde que a gente começou a falar E veio mostrar pra vocês aí E veio mostrar pra vocês aqui Que rende mais um conteúdo pra gente, mano É a saga da Pampa A gente vai criar uma playlist agora aí Da Pampa Dos carros, né? É, dos carros E do Clio e da Pampa E do Clio e da Pampa aí Que o Clio também faz um projetinho top Eu vou estar fazendo um vídeo Só pra falar dos projetos E ele também vai estar fazendo um vídeo Explicando o que o... E outra, a Pampa é baseada Vê like no vídeo Deixa o like A gente vai trazer o próximo vídeo Quando esse vídeo aqui atingir 30 likes Nós traz o próximo vídeo É isso aí, comigo Meta de like 30 likes nesse vídeo Quando você começar a por meta De não ficar atingindo a tua cara Batia as metas mesmo Antigamente batia as metas Hoje em dia não tá batendo mais, então Eu não queria, eu ainda falava assim Nossa, vai ser difícil fazer E aí vai ter medo no mesmo dia Então vamos lá 30 likes nesse vídeo E a gente já vai trazer a segunda parte Da atualização da Pampover Aqui pra você Fechou? Então Eu acho que é só isso mesmo Então já deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho da notificação Pra não perder nenhum tipo de vídeo Acompanhe a gente no Instagram Acompanhe no Instagram Meu lá também Família Que eu vou estar fazendo Vários stories lá Vou começar a fazer As stories lá no meu Instagram E no Instagram do canal também Que a gente vai estar Os stories que eu vou fazer No meu Instagram Eu vou repostar tudo lá No... Marcar no... No Família FCA lá No Instagram do Família FCA Pra gente postar Você mandar lá no Instagram Do canal também Eu vou estar respondendo Quem quiser mandar Já teve gente que mandou dúvida Pra gente sobre as motos Adaptação das Abas As coisas lá no Instagram Eu respondi tudo lá Quem tiver alguma dúvida Qualquer coisa Mas pode mandar lá Que nós tenta ajudar Já vai mandando lá Que a gente vai ajudar vocês aí Fichou? A gente vai começar a reativar Os vídeos lá no Instagram Também E a página do Facebook Também rapaziada Segue lá Que nós vamos começar A postar os vídeos Quando sair vídeo no YouTube A gente vai colocar no Facebook Lá É No Instagram também A gente vai lá Vamos colocar tipo assim Sempre no Instagram também Os vídeos Link do YouTube E a gente vai movimentar O Instagram lá do canal A gente falou com as redes sociais Tava só no YouTube E agora a gente vai voltar A gente vai voltar A mexer com tudo Então fechou? Então esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe muito seu like Tamo junto Um abraço Um abraço Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado E aí